Vamos ver, né Fabiana? Aqui abre, vai para o segundo. Espera aí, calma. Abre que eu leio. Abre. Sabia. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Gente, calma, deixa eu mostrar ao pessoal. Olha aqui, gente. Eu não sei se dá para vocês verem legal. Porque está escrito de lápis comum. Só tem um A, um F e um C. Cadê o C aí? O C não. É um B. Só que esse nome era Fabiano. Com a bochecha ali, ó. Suja. De caneta. O nariz está cortado. O nariz, porque ele está gripado, né Fabiano? Mostra o narizinho, cortadinho. De tanto que ficou limpando, né vida? Agora, mãe, a senhora vai ter que... Agora, você vai ter que falar uma pergunta que eu vou ter que acertar. Fala o que é o que é, fala. Fala o que é o que é. Deixa eu ver. O que é o que é... Nem eu sei, gente. Que voa, mas não é fácil. O que é 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 o que